E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada, caixaxadrez.com, é nóis. Vamos jogar agora o peão-dama. Quando a gente ganha com o peão-re, a gente volta a jogar peão-dama, é assim que funciona. O peão-re é para consertar a bagunça. E o peão-dama é para tentar jogar xadrez. Ah, vem cá, Macron. Macron, 20 horas, torre F1. Nick, um tanto curioso. O que significa Macron, 20 horas, torre F1? Não é um detalhe curioso, né? Nick desse, hein? Tá bom. Você não tem apreço pelo seu rei, né? Então a gente vai atrás dele. O que é isso aqui? Acho que esse aqui tá bom, né? Tomar assim ou assim. Dá para tomar duas formas aqui. Vamos pensar. Costuma ter uns cavalos F7 intermediários aqui, mas acho que agora ainda é cedo. Vou jogar esse aqui. O cara quer trocar as damas, ok. Não acho tão ruim minha posição, não, viu? Para ser sincero. Eu acho que o cara tá jogando muito rapidinho, né? Acho sempre curioso essa velocidade imposta pelos capivaras, né? Eles jogam como se... Essa merda toda aqui fosse teórica, né? Tá. O que é que eu jogo isso aqui? Vou ver aqui. Ok. É. Vou mentir, não tá meio suspeito esse aqui que eu tô fazendo. Partido meio suspeito aqui. E a velocidade que o cara, que o capi tá jogando aqui, é que eu sempre acho curioso. E fica parecendo que é teórico, né? Mas não é, entendeu? Ok. Toma em E5? Em G4? Aliás, vamos tomar. Ameacei esse, e esse... Eu te digo, jovem capivara, se cair esse peão de C5, sua poção vai ficar um completo esgoto. Você não tá nem aí, né? Apesar de que eu tenho o B3 aqui intermediário, apesar de que ele vai tomar em A2, não vai, né? Vou jogar um B3 aqui. Cadê a velocidade aí que você tava impondo aí? Cansou já? Já cansou, capim? Tá, agora vamos jogar esse ou esse? Jogar esse. Tranquilo. Tranquilo, calmo. Qual vai ser o truque aí do pilantra? Qual vai ser o truque do pilantra? Sempre tem truque, né? Ah, ele só voltou? Eu não tava muito afim de trocar essas coisas aqui, pra ser bem sincero. Mas, isso, toma D7, rei D7, cavalo C5, tiro o rei. Pra D6, talvez. Aí, posso tirar minha torre, né? Vou tirar minha torre. Eu tô gostando da atividade da minha torre. Tá melhor que as duas torres do cara, né? Agora, a gente pode jogar um F3 aqui sólido. Profilático, né? Amo lances profiláticos. E, às vezes, é eles que me afundam. Eu amo os lances profiláticos, mas os lances profiláticos não me amam. Sexta-feira, nos cinemas. E aí, que horas que eu vou tomar o cavalo dele? Vai ser agora, né? Eu tô usando o princípio do Nisovt, né? Aquela legendária frase dele. A ameaça é mais forte que a execução. Sexta-feira, nos cinemas. Ah! Peraí, se eu jogar agora... Toma. Vou ver se minha técnica agora vai ser um pouco melhor que as partidas anteriores, né? Tomara que seja um pouco melhor que as partidas anteriores, né? Não prometo. Fica G3 e P1 F4, né? Vou fechar essa torre dele ali pra não me importunar, né? Fica G3 e P1 F4, 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 né? Joguei a posição no Lixo Mas agora a gente vai ganhar um Lucena Vamos ganhar um finalito de Lucena Não vai ser Lucena Vai ser outro final aqui Vai ser o Lucena melhorado Vocês conhecem o Lucena melhorado? Agora vai virar o Lucena Pode abandonar esse final Estudei na minha, sei lá Terceira aula Deita Rapidinho comigo Toma deitada capivara Seu marreco Você é discípulo do Blitz Blitz stream Aquele horroroso Toma isso aí Fica jogando bala E achando que é bullet Esse horroroso O cara acha Não, eu acho que o cara Deve estar com piriri gangorra Para estar jogando Na velocidade que ele estava Deve ter ido no banheiro Assim que acabou a partida Porque o cara joga Está achando que é o Zenbolt Tá, aí vou ver Aqui eu tinha que jogar Qual que é o teórico aqui? Bispé 2 eu sei que é teórico Ah, é o E5 aqui Eu errei Eu errei, eu errei Cavalá 4 é o segundo melhor lance É E5 Se tomar Toma em F6 Ah, tá Esse aqui foi Aqui tinha Bispé 5 Que é temático também Demole E o H4 intermediário Para sair do ataque Quanto tempo o cara gastou Fazer esse lance aqui? 2 segundos Não, em detalhe Eu estou mais rápido Que o cara nessa partida Eu estou falando Da velocidade do cretino Mas o cara Está atrás do tempo aqui Dane-se Eu reclamo mesmo Não entendi Por que eu não tomei em G4 Tomei depois E aqui começou A aulinha de técnica Nossa, eu tinha um lance Bem melhor aqui Qual que era? Ah, tomar, tomar E cavalo Toma em C5